Fala galera sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina no vídeo de hoje um palio file pessoal baixando água cada dois três dias que a gente tem que colocar água ó o ar quente que já tá isolado já deve tá com vazamento lá dentro dá para ver lá pela marca de ferrugem lá o vazamento era ali tá só que aconteceu aqui o cliente completou a água do foi verificado do reservatório e esqueceu de colocar a tampa daí ele colocou a água fora mas foi perto né ele não foi longe daí eu fiz um teste de vazão de cilindro agora que é com essa ferramenta aqui que se faz tem vídeo aí no canal tá e não queimou a junta do cabeçote galera daí verificando aqui né eu vi aquele vazamento lá em cima já tirei aqui fora o coletor de admissão tá já vou ter que trocar essa juntinho aqui do coletor de admissão aproveitar aqui não passa água aqui passa só o ar né que vem lá do admissão e aqui eu fico bico injetor tá deixa eu trocar as quatro borrachinha e aqui aqui pessoal onde fica o sensor de temperatura tá detonado essa borrachinha aqui vamos ver se vai ter para vender separado essa borrachinha não queria trocar essa peça aqui tá isso aqui encaixado aqui galera uma mão só aqui é meio ruim tirar acho que se não me engano é para lá que puxa só que eu tô com uma mão só que ficou onde eu tirar isso aqui fica fica encaixado aqui dou preferência de não trocar essa peça aqui tá isso aqui é uma peça original não tem problema outro vazamento que dá para notar é aqui ó esse carro antes estava com aditivo tá galera então esse pó que sai aqui ó é uma reação química que tem um objetivo tentando bloquear a saída da água então vai criando isso aqui ó essa casquinha que essa tipo um pó assim então vou trocar essa mangueira ver se eu consigo só esse anelzinho aqui de vedação e remontar lá no carro tá galera então se tu ver um vazamento mais ou menos por ali onde eu mostrei tudo em cima da caixa de um pai pode ser por aqui pode ser que nessa abraçadeira que tem aqui que você queria original ainda ou nessa mangueira tá galera se vaza água dentro do carro é o radiador do ar quente que fica lá dentro bom então já fiz o teste de invasão de cilindro não é devido que o cliente falou que tinha esquecido a tampa fora isso acontece aconteceu até comigo já né alguém te chama para fazer alguma coisa já deu o brete então se tu gostou da dica aí né sobre o vazamento de água do pó de fire deixa o teu curtido deixa o teu comentário se inscreve no canal ative o sininho de notificações ajuda o nosso canal a crescer um forte abraço para vocês tá e valeu